Anda tentando pegar uma baleia assassina das grandes, não é? Não. Não. Sabe, até que tentamos uma vez. Mas mudei de ideia. Ah, então provavelmente foi isso. Tem umas pessoas por aqui meio supersticiosas com essas coisas. Supersticiosas? Mas como assim? Sabe como é que é? Uma orca rondando por aqui o tempo todo acaba espantando os peixes. É nossa vida, né? Mas a intenção.